Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste sabadão às quentes do dia e tem muita informação pra gente trazer situação de Douglas Costa. Será que isso vai avançar? O interesse do Cruzeiro em ex-jogador do Grêmio estava no Galaxy, Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Vou trazer alguns detalhes desta história e também quanto o Cruzeiro pretendia pagar em jogador do América e mesmo assim o negócio não saiu. Até o momento, nem sei se vai avançar. Gabriel Veron, hoje foi a campo pra uma corrida e um dado interessante, o teste de força deste garoto impressionou a todos na toca. Vamos falar sobre isso. Clássico tem data alterada pela Federação Mineira de Futebol. Garoto, revelação da base do Coritiba. Promessa, negócio tá feito. Vai chegar depois da copinha. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Canal Cruzeiro União 5 estrelas, as manchetes de hoje. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia neste sabadão. Vamos começar aqui com a informação sobre o clássico. Saindo do dia 4 de fevereiro pra um sábado, 3 de fevereiro, 7 e meia da noite, mando do Atlético, é jogo do Campeonato Mineiro. Então está confirmado o jogo pro dia 3 de fevereiro, 7 e meia da noite. Antes seria no domingo, às 7 horas, domingo dia 4. Só que aí teve aquela história, a Supercopa do Brasil, o jogo entre Palmeiras e São Paulo, e aí o clássico então tendo esta alteração, alteração já confirmada pela Federação Mineira de Futebol. O Cruzeiro treinou pela manhã, domingão aí vai ser de folga para os jogadores, e uma imagem chamou a atenção, que foi o Gabriel Verón, no campo, fazendo uma corrida, já melhorando aquela condição física, que todo mundo até comentou, quando o Cruzeiro apresentou ali a primeira imagem do Gabriel Verón na toca. Eu quero trazer aqui uma informação de bastidores, o teste de força do Gabriel Verón, na reapresentação, impressionou a todos, hein? Um dos maiores da história do Cruzeiro, desde que o Cruzeiro faz esse registro, controle ali, departamento de saúde e tudo, o Gabriel Verón, ele fez um teste que deixou todo mundo impressionado. Isso é um ótimo sinal, garoto, recebe uma nova chance, ainda vem fazendo aquele trabalho de reequilíbrio muscular, sem previsão aí de treinar com bola durante a semana próxima, mas em breve ele vai estar liberado, e a informação é que ele quer muito, que quer focar, cabeça no lugar, parte física estando ok com o trabalho do departamento médico do Cruzeiro. A promessa é que o Gabriel Verón seja uma peça muito interessante para o Cruzeiro na temporada de 2024. Antes de entrarmos aí nas informações de bastidores sobre Martínez do América, sobre Douglas Costa, sobre o Wallace, esse atacante revelação do Coritiba, Deixa eu começar aqui com esse garoto do Coritiba, porque a repercussão está muito grande, o torcedor do Coritiba não ficou feliz, mas é que o negócio está feito. Daniel Júnior é emprestado ao Coritiba até o final do ano e o jovem Wallace vindo em uma compensação. É um garoto ainda, 2006, se fala muito bem deste moleque, quando ele renovou o contrato, quando ele fez o primeiro contrato profissional, o Coritiba jogou aquela multa para o exterior nas alturas, e aí o Wallace, ele está disputando a Copinha, ele nem tem idade ainda de sub-20, mas ele está no time do Coritiba, e ele é aquela multa internacional de 60 milhões de euros, só que para o mercado interno é outra história, aí é com base em salário, e neste caso o Cruzeiro pegou o atleta por empréstimo com uma opção de compra de 500 mil euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, e ele terá um período de dois anos emprestado ao Cruzeiro para fazer um trabalho na base, quando ele chegar vai estar entregue ao sub-20, e aí o Cruzeiro vai observando este garoto, então o Daniel Júnior esteve para ir para o Vitória, mas teve o Coritiba na jogada, e o Cruzeiro pediu essa compensação, o Wallace então vem por empréstimo, assim que terminar a Copinha, ele se apresenta aqui em Belo Horizonte, para fazer os exames médicos, assinar contrato, e começar a treinar com o time na toca da Raposa 2, o garoto então, tem que só ver a questão de período ali de férias, quanto tempo após a Copinha, mas depois ele vai se integrar ao time sub-20, no dia a dia, na toca da Raposa 2. Sobre Martínez, informação nova e importante, a negociação segue muito difícil, muito complicada, não sei se vai continuar, mas a informação que a gente tem no momento é que, não é que teve aquela proposta no papel, enviada para o América, mas a conversa que teve com o América, staff do jogador, partes envolvidas, foi de que o Cruzeiro toparia, aí eu vou colocar toparia, porque o negócio não foi aceito, pagar até 2 milhões de dólares, para ter o Martínez, que é um jogador que o Nico Largamon conhece, e claro, queria ter no elenco do Cruzeiro, porque pode fazer mais de uma função, então seria uma contratação importante, mas o América segue irredutível, pensa num valor aí bem maior do que isso, e esse valor o Cruzeiro não vai pagar, isso é fato. O que vai acontecer de agora para frente, não tem como a gente imaginar, mas posso garantir aqui, que até 2 milhões de dólares, o Cruzeiro toparia pagar, para ter este jogador de 29 anos, na toca da Raposa 2, mas esta possibilidade, no momento, foi descartada pelo América. Então vamos aguardar mais detalhes sobre isso, hoje a negociação, ela esfriou muito, até porque subir além deste valor, o Cruzeiro não vai, isso é fato, então é aguardar o desfecho, ou o passar dos dias, para ver o que realmente acontece. E para a gente fechar, sobre Douglas Costa, informação que a gente antecipou mais cedo, é um jogador que estava no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, não quer ficar lá, teve uma proposta para continuar no clube, achou melhor uma mudança de ares, e o atleta desde então passou a receber algumas consultas, sondagens no mercado, teve uma proposta do Santos, mas não quis avançar, e aí surgiu essa conversa com o Cruzeiro. Eu trouxe mais cedo, se vai virar uma contratação, aí já é outra história, mas essa possibilidade vem sendo conversada, debatida, conversa com o jogador, tenta entender também o desejo do atleta, se ele quer fazer parte deste projeto, e aí vamos aguardar, quem sabe ao longo da próxima semana, mais alguma informação concreta. Mas uma coisa que, conversando com pessoas envolvidas nesta história, e já conhecendo o que é o modus operandi do Departamento de Futebol do Cruzeiro, é que, se vier, é dentro do que o orçamento prevê, vai ganhar o que o clube consegue pagar, e se vier também, é que sentiu no jogador uma vontade de participar deste momento do Cruzeiro. Então, está nesse estágio, daí haverá uma negociação avançada, tem alguns caminhos a serem percorridos, e do lado do Douglas Costa, aí tem também uma possibilidade de jogar aquilo que ele sabe no futebol brasileiro, a passagem no Grêmio em 2021, ela não foi feliz, teve tudo aquilo que aconteceu naquele time do Grêmio também, Então, o atleta, claro, o interesse do Cruzeiro, ele ficou muito feliz, e pensa aí nesta possibilidade, e retornar ao futebol brasileiro seria uma boa também para o jogador. Vamos continuar acompanhando, e aguardar mais detalhes sobre esta possibilidade. Deixe seu like, tchau, obrigado!